Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem pica ficou, que foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem pica ficou, que foi, vai, vai, vai Quem pica ficou, que foi, vai, vai, vai Félix, imagina, deixa o lugar que essa tá bagulhando